Jesus diz, às vezes coloco você em lugares solitários, porque preciso que você perceba que não precisa de ninguém além de mim. Não se preocupe com o seu futuro, você me tem e eu o guiarei. Acredite em mim, eu não esqueci de você, meu tempo é diferente do seu. Mantenha uma atitude positiva e confie que tudo está funcionando para o seu bem. Tenha fé, mesmo que você pense que não consegue. Você sabe que posso fazer todas as coisas. Esteja sempre alegre, ore continuamente. Em tudo dai graças, pois esta é a minha vontade para vocês em Cristo Jesus. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E nunca se esqueça que eu te amo, meu filho, e sempre te amarei. Amém. Comente amém se você concorda e envie isso para a primeira pessoa que Deus colocar em sua mente. Deus o abençoe.